Portão da Ana Molina Todas as postas do Henrique VIII deixaram alguma marca neste palácio. Esta escadaria, então, nos leva no grande hall, na grande sala, onde os membros da corte comiam. A comida era trazida, mas depois foi usada também para peças e celebrações. Então, é a sala principal, a maior, do palácio da época, dos Tudors. Esta área, então, se chama Fountain Court, Fountain Chavariz. Novamente, todo nome se relaciona com o que a gente vê. Esta aqui é a parte do palácio barroco do William e da Mary. O que aconteceu? O rei James II foi deposto, porque ele se converteu ao caçolicismo, e ele foi muito mais liberal para os católicos assumirem posições públicas. Quando o filho dele nasceu, o filho homem, a filha dele, Mary, foi chamada da Holanda para assumir o trono, porque ela era protestante, junto com o marido dela. Foi a única vez, então, que tivemos um rei e uma rainha reinando simultaneamente. William veio para a Inglaterra. Ele estava acostumado com palácios pequenos, ele era asmático, não quis ficar no palácio na área de Westminster, porque era úmido, poluído, Whitehall Palace. Então, ele transformou a maneira que a realeza vivia. Então, o palácio Whitehall era para os negócios. Ele comprou Kensington, era a casa-residência, e Hampton Court era para ser construído para as festas, grandes banquetes e interter os convidados. E começou, então, a reformar. Na época, o estilo era esse estilo que nós vemos aqui. Essa é a parte do palácio, vamos dizer, menos alterada, quase intacta, como Christopher Wren construiu. Estilo barroco, bem diferente do palácio do Henrique VIII. Acima daquelas janelas, nós temos uma pintura, uns frescos na parede. Não dá para se ver muito bem, porque com o tempo ela vai se apagando. Mas é por um grande artista francês chamado Louis Laguerre. Essa área era toda dividida em apartamentos privados, depois que o palácio parou de ser usado para a realeza. Então, nos grace and favors, nos favores da realeza. A Rainha Vitória foi a primeira que abriu esse palácio para visitação pública. Com o tempo, foram diminuindo os residentes do palácio, em grace and favors. Na atualidade, agora, ainda temos dois aqui. Na nossa frente, são as acomodações, então, do rei. Indo ao outro lado das acomodações da Rainha. William, ele perdeu a Rainha Mary de Varíola, ela morreu bem jovem. Cinco anos depois que começou a construção, a construção parou e ele retornou depois de alguns anos. Mas ele caiu do cavalo aqui enquanto estava caçando e terminou morrendo dessa queda, eventualmente. E a construção aí parou e o palácio de Tilda não foi todo destruído. Muito bom para a nossa herança. Nós entramos por uma frente do palácio Tudor e aqui a gente está vendo o palácio barroco. Totalmente diferente. Decoração, o relevo e na parte triangular, lá no pedimento, a figura do Hércules, que era um dos heróis clássicos favoritos do rei William. Então, tem figuras do Hércules em pinturas, em esculturas, em várias partes do palácio. Tudor e na parte triangular, lá no pedimento, a figura do Hércules, que era um dos heróis clássicos favoritos do rei William. Tudor e na parte triangular, lá no pedimento, a figura do Hércules, que era um dos heróis clássicos favoritos do rei William. Tudor e na parte triangular, lá no pedimento, a figura do Hércules, que era um dos heróis clássicos favoritos do rei William. Tudor e na parte triangular, lá no pedimento, a figura do Hércules, que era um dos heróis clássicos favoritos do rei William. Obrigado.